Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para este sábado, dia 20 de fevereiro de 2021, está no Salmo 94, versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus é sempre um remédio muito eficaz, especialmente contra a ansiedade, o estresse, o medo. Quando alimentamos a nossa fé, nos protegemos de situações que possam nos desestabilizar. E ficamos ansiosos, com medo, estressado, quando desviamos o nosso olhar de Deus e de tudo aquilo que Ele já fez e é capaz de fazer. Sabemos que as preocupações do mundo, a correria do dia a dia, que os imprevistos são coisas que podem tirar a nossa paz, não é mesmo? Apesar disso, devemos acreditar no poder de Deus e também confiar que Ele nos ajudará a ultrapassar qualquer barreira que estiver no nosso caminho. Assim, a palavra de hoje vem para acalmar a nossa alma e também eliminar qualquer vestígio de ansiedade, pois em Cristo há um lugar seguro para onde trazer seus medos, suas preocupações e nós também temos ótimas ferramentas que podemos fazer para combater esse mal e não se entregar aos seus sintomas. Uma delas é o que você, aí do outro lado, está fazendo, é a oração. Quando abrimos o nosso coração, aliviamos a nossa alma e podemos tirar todo o peso que nos oprime. Saiba que a oração é eficaz e aliviadora. Então, fale com Deus e certamente Ele te responderá. Faça também leituras bíblicas, acompanhe a palavra de Deus, tenha um bom hábito de ler a Bíblia, mesmo que for através de vídeos, através de mensagens, através do Evangelho, que muitos que acompanham a palavra, que também acompanham o Evangelho aqui no nosso canal. Nossa fé se nutre do que lemos, do que ouvimos. Louve também. Use a sua boca como instrumento de louvor ao Senhor. Enfim, queridos, a maior cura para a ansiedade, para o medo, para eliminar o estresse, é aprender a confiar nesse Deus que é bom. É bom o bastante para se importar com o seu medo mais complexo e também grande o bastante para libertá-lo, para libertá-la de qualquer mal que possa vir a machucá-lo, a machucá-la. Isso não significa que nunca aconteceram coisas ruins a você. No entanto, em Jesus Cristo, Deus cuidou do nosso maior e mais real perigo, que é a separação dEle. E Ele também redimiu o nosso sofrimento. Portanto, quando o medo, quando a ansiedade tentar se aproximar, lembre-se de que Deus está com você, Ele é por você e irá lhe ajudar a vencer todas as dificuldades da vida. Eu creio. Creia você também. Diga ao Senhor, Senhor eu creio. Coloque nos comentários, Senhor eu creio. Amém? Agora eu lhe convido para juntos vivenciarmos este nosso momento de oração. Oh, querido Deus, neste dia eu te dou meus sonhos, minhas lutas, minhas necessidades, meus desejos, todos os meus problemas. Por favor, Senhor, me guie, me ilumine e preencha minha vida com bênçãos. Obrigado, Deus querido, por sua bondade, por sua orientação e todas as suas bênçãos. Obrigado por estar comigo, porque onde o Senhor está absolutamente nada é necessário. Tudo se transforma, tudo é diferente. Me sinto mais seguro, me sinto em paz. Pai nosso, que estás nos céus, obrigado pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pela casa, Senhor, onde moro, pelo pão de cada dia e a tua paz. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bênção. Obrigado, Senhor, porque enquanto me tiveres em tuas mãos, sei que não haverá mal que me desmorone, inveja que me atingirá, nem problema que não possa resolver. Porque, Senhor, enches os meus dias de alegria, milagres e bem-estar. Amém. Muito obrigado, pela agradável companhia. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, de compartilhar a mensagem da palavra de hoje e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e um ótimo dia. Não se esqueça de deixar o seu like no canal.